Fala, Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade aí com vocês? Começando mais um vídeo do canal, começando mais um lá na folga! E aí, como que vocês estão? Tudo certinho? Tudo de boa? Hein? Pra quem não viu, pra quem viu sabe, né? Com o que que eu tô falando aqui, né? Hein? Hein? Não viu ainda? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você ver certinho, beleza? Então, nesse jeito, vamos começar então mais um vídeo. Para a coisa aqui, né? Deixa eu desligar. Então, galera, começando mais um lá na folga pra vocês. Hoje é dia 14 de janeiro de 2023, sabadão. E como estamos? Tudo certinho? Tudo beleza? Tudo de tranquilidade com vocês? E é isso. Meu, cara, é o seguinte. Na semana do feriado, eu fui pro Nagashima, comprei minha sacola surpresa, tudo certinho. E durante a semana eu tinha, meu, muita coisa que eu queria fazer, sabe? Eu tinha, eu tava com hotel até reservado em Osaka. Só que na segunda-feira, na parte da tarde, comecei a... Ah, não me senti mal, não tava bem, entendeu? Eu tava com... A perna tava meio que cansada, não sei o que, sabe? E eu tava meio dolorida. Eu falei, meu, quando começa a ter esses sintomas, eu principalmente, vai dar febre, vai dar gripe. E batata, cara, deu. Aí no final da noite, na segunda-feira, eu peguei e cancelei a minha reserva no hotel, tudo. Eu ia ficar lá em Osaka, ia passear. Na verdade, ia lá pra comer, né? Tinha uns restaurantes... Tinha, não. Tem uns restaurantes que eu quero conhecer muito. Eu vou voltar um dia, vou pra lá pra comer. Eu ia ser tipo um rolê gastronômico em Osaka, galera. Não sei, tanto lugar pra comer, muita coisa. Mas não deu. Aí eu fiquei a semana inteira, cara, de molho em casa, sabe? Meu, tomando remédio, meu. Assistindo séries. Terminei de assistir Alice in Borderland. Não assistiu, muito top, muito legal. A parte final, o último episódio foi lá no Shibuya Sky, né? Eu fui lá, pra quem não se lembra, eu fui lá, eu conheci o espaço. É muito, meu, dá pra ver, toca inteira, cara. É muito bonito demais. E também assisti alguns filmes, né? O filme, acho que eu assisti, que mais me chamou atenção, cara. Foi que eu gostei pra caramba. Foi a Argentina, 1985. E eu vi que nessa semana eles ganharam o Globo de Ouro. Melhor filme. Cara, filmão. Pra quem não assistiu, assista. É história. Tá, e agora o que é que eu vou fazer, então? Pra... Tava deitado aqui de boto. Deu fome. Tô com fome, né? Fome pra caramba. Aí eu vou até o Conas Café. É um restaurante havaiano, que tem aqui perto, aqui de Ogaki, pra comer um hambúrguer, sabe? Te entendo, Nagashi? Mas é um pouquinho longe, aqui o Conas é um pouquinho mais perto. Aí eu vou lá, vou comer, tem um shoppingzinho, vou dar aquele passeio lá com vocês também. Beleza? E vocês? Como que foi o começo de ano, aí? Finalzinho de ano, começo de ano, tudo certinho, tudo beleza? Tô tranquilidade? E antes de mais tarde, já sabe, deixe seu like. Sabe por quê, né? Like é vida, deixe seus comentários. Também me sigam no Instagram, todos, ó, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora lá, então, comer que eu tô com muita fome. Fome é monstro demais. E vamos lá junto comigo e dar um passeio lá pelo shopping, tá bom? Vamos lá, galera. Pronto, galerinha. Cheguei, já tô aqui no Conas Café. Esse horário aqui eu acho que tá de boa. Quatro horas, acho que tá vazio, né? Se chegar aí, meio-dia, uma hora, deve virar assim. E daqui a pouco também, os japoneses, eles costumam jantar mais cedo. Lá pelo umas seis horas, cinco e meia, seis horas, acho que começa a encher de novo o bagulho aí. Mas vamos lá comer, que eu tô com fome, beleza? Vamos lá comigo. Então, hoje eu vim pra comer o hambúrguer, né? Meu, outra vez que eu vim aqui, comi um camarãozinho, cara, tá? Muito ótimo, muito gostoso. E comi uma panqueca também, eu lembro. Mas hoje é dia de comer hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Aí, que legal esse shopping. Shopping é pra lá, Colorful Town, né? Lá tem coisa, bastante coisa. Aqui tem a Monte Bell, coisa de bicicleta. E aqui é um pet, ó, que legal? Vamos lá. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, eu peguei o meu hambúrguer que eu queria comer, um barbecue, cheese, bacon, tá? E pra acompanhar, deu vontade de tomar suco de goiaba, entendeu? Aí eu peguei um suquinho de goiaba aqui pra experimentar também. Mas tá à vontade, né, cara? Um suquinho tropical. Aí aqui agora é só esperar, beleza? Só que essa mesinha aqui que me colocaram aqui é muito esquisita, muito esquisita mesmo, cara. Ó baixinho, cara. Olha aqui, minha perna tá aqui, a mesa já tá aqui. É um sofá, dá pra ficar mais encostadão assim, ó, modo de boa. Vou ficar aqui então, né, galera? Vamos ver qual que é desses suquinhos, tá bom, não? Deve ser até suco de caixa, sabe, que a gente acha nos mercados por aí. E vende caro pra caramba. Esse copinho aqui é R$490,00, né? Dá saudade, sabe, de comer fruta goiaba mesmo, assim, ó, aquela vermelha. Bora comer, então que chegou, meu. Essa batatinha é muito gostosa, cara. O lanchão aqui, bacon, o hambúrguer, o pãozinho, daqui é um moinho barbecue, ó. Vamos comer. Itadakimasu. Itadakimasu. Pronto, já me alimentado. Eu nunca tinha comido o hambúrguer daqui. O hambúrguer daqui é gostoso, você vê que tudo é fresquinho, tudo certinho. Mas lá do nagashima, do kuana, kuana, ai, sei lá o nome daquele, daquela lancha, né? Aquela é bem melhor, sabe? É bem mais gostoso. Aqui o lanche em si eu paguei R$1.628,00, mais R$429,00 da bebida, tá? Deu R$2.000,00, R$2.057,00. Aí já deu uma pra matar a vontade, tudo certinho. Aí agora eu vou dar uma passadinha ali no shopping, dar uma andadinha, esticar um pouquinho as pernas. E depois eu tenho que passar, só pensa em comer, galera. Tenho que passar ali no McDonald's, que tem uma tortinha nova que é de sabor de cookie, cookie and cream. Deve ser bom, né? Deve ser gostoso. Tá, e daqui a pouco eu posso ir lá também no McDonald's, beleza? Vamos lá comigo então, agora, dar aquela vartinha ali no shopping. Dar aquela voltinha básica aqui por esse shopping. Eu lembro, mas aqui eu acho que não tem, cara. McDonald's sim, vai ter que passar em algum lugar. Parar em algum McDonald's. Eu vi que tem no McDonald's uma bebida nova também. De repente, quem sabe, eu só quero no McDonald's. Vamos lá. Ah, já começou a vender chocolates agora pro Valentine's Day, né? Que é 14 de fevereiro. Aí, Valentine's Day. Aí tem vários. Nossa, olha que bonitinho esse do Tom e Jerry, cara. Olha o Tom, olha o Jerry. Que bonitinho. Olha só. Olha só. Eu amo o Cheese. Que da hora, mano. 600 Vienes. Olha aqui também. Do Snoopy. Cara, tem muita coisa. É muito louco isso, cara. Tem muita coisa bonitinha, sabe? Boa diva. Olha esses copinhos aqui que bonitinho, esses potinhos, Pikachu aí aqui, olha só que massa, que bonitinho. Peraí, as costas aqui, muito legal, né? Tem para escolher a vontade, olha esses gatinhos, um gatinho que bonitinho, 300 yenes, mais gatinho para o namorado que gosta de gatos, tem uns aqui também. Olha esses daqui do Pokémon, que bonitinho, ó. Pokémon, Pokémon, esse dos planetas aqui também, ó, que da hora. Tem aqui embaixo. Olha essa parte aqui do Gundam, tem várias outras coisas aqui, ó. Um chocolate, né, você olha aqui o exemplo, ele vem pegando aqui embaixo. Olha, olha essa gatinha, que massa. Tem várias outras coisas aqui também. Desse lado aqui tem do Dragon Ball, ó. Dragon Ball. Várias coisinhas. Olha que bonitinho. Cara, muita coisinha. Olha a sacolinha. Latinha com chocolate, tudo mais. Uma canequinha com o leão de vegetal. Tudo muito bonitinho, né? Nossa, porque a gente está em janeiro, começo de janeiro. E o Valentine's é só dia 14, só de fevereiro. O pessoal já pega e desmonta toda a decoração de ano novo. Já vem e coloca já do Valentine's Day. Aí logo acaba o Valentine's Day e começa a época do Sakura. Aí vamos sair nessa pegada aqui no Japão. Tudo desse jeito. Vamos ver se tem mais coisas por aqui. Até no caude tem algumas coisinhas aqui também, ó. Caude e café. As coisinhas pra fazer, ó. Aí o que acontece muito também, as mulheres elas fazem, sabe? Aí você vai nadar, isso vai em outros lugares. Eles têm tipo kit, né? Pra você pegar e montar tudo certinho. Pra você pegar e presentear o seu namorado. Vou mandar. Ó, tem cinema. Não lembrava que eu tinha cinema aqui não. E Mac não tem mesmo. Então eu fiquei procurando, procurando, não tem não. Vê quais são os filmes que estão aqui em cartaz. Nossa, a gente entra aqui e tem um cheiro, cara, de pipoca. Muito cheiro de pipoca, pipoca. Olha aqui o gato de botas, ó. Olha, essa dia 17 de março só. Ah, Shazam. 17 de março também. Vê que é Dungeons and Dragons, né? Alguma coisa assim. Quando que vai lançar? Não tem a data. E é isso. All right. Tem McDonald's aqui também, ó. Olha, e é Mac Café também. Ai sim, hein? Deixa eu ver o que que tem aqui de cupom. Eu já pego também o... Tem uma bebida nova, como eu falei, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Óreo Cook Banira Frappé. Ó, de 490 por 470. Esse que eu vou querer. Já tá aqui. E tem a tortinha. Tortinha. Aqui, ó. Essa é de chocolate belga. E essa aqui, ó. Cook and Creamy Pie. Order na store também. Agora é só pedir lá, beleza? Vamos pegar. Bora experimentar essa novidade. Então, aqui do McDonald's. Eu não sabia que tinha McDonald's aqui. E não sabia que também tinha Mac Café aqui dentro. É bom. É gostoso. Só que eu tô achando um pouquinho doce demais. Pra eu achar uma coisa doce, é porque deve tá doce mesmo, viu? Doce mesmo. Vamos experimentar essa tortinha aqui. Itadakimasu. Hum, essa tortinha tá gostosa. Tá boa, hein? Só dá uma olhada aqui, ó. Uma parte é o cookie, da outra parte é o creminho. Hum, essa tá boa. Tá gostosa. Bem bom mesmo. Gente, que tortinha gostosa é essa, hein? Muito boa. Sabe uma coisa que eu sinto falta mesmo do Brasil? É a torta de banana. Aqui, por incrível que pareça, nesse tempo todo aqui no Japão, nunca. Nunca. E eu acho que se ele lançasse essa tortinha aqui, eu acho que ia fazer sucesso. A japonesada ia gostar. E é mesmo. E quando tem essas novidades aqui, se tem pisos de lançamento, E é bom se você gostar de alguma coisa, É bom se você gostar de alguma coisa, que geralmente eu pego e experimento tudo, né? Pra ver se é bom, é tudo certinho, mostrar pra vocês aqui. E quando você gosta de alguma coisa, tem que, meu, comer muito, sabe? Porque logo sai daqui do cardápio do Mac e entra umas coisas, outras coisas, entendeu? Então, se eu tiver mais chances de comer McDonald's e comer mais essas tortinhas, Com certeza eu vou comer mais. Legal aqui que tem um showroom de carro, sabe? Da Toyota. Aí eles ficam aqui em exposição. Me deixa de fazer um showroom de carro aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... também, que não sei qual que é. Sou bom de carro, hein? Outro Raze ali. Ah, ele tem um Rave 4. Eu faço peça por esse carro aqui. Dizem que é a parte onde segura o... como fala no Brasil, é... parece que é aquela parte que eu faço, sabe? A parte de dentro. Bem grandáceo, né, velho? Rave 4. Muitos carritos aqui para vocês. Vê se tem mais algum outro. Tem vários, né? Só tem o Raze aqui, ó. Tudo Raze, Raze, Raze. Que tá ali também a Raze. Aqui tem um Prius. Pessoas, 6 horas da tarde, tá um bril. E tá muito escuro já, parece que já era umas oito. Aí eu parei aqui no... Guilherme Supa. Pra ver se tem alguma coisinha aqui pra comprar, que é caminho, né? Deixa eu parar aqui pra ver se tem alguma coisinha. Eu vou entrar lá dentro, beleza? Vamos lá comigo? Se tiver alguma coisa, eu mostro pra vocês. ver se tem alguma coisinha aqui, né? Olha aqui, meu. Parece Torrone. Tá vendo? Esse tem de Cranberry. De amêndoas. Tem esse aqui de frutas, ó. Mas olha o precinho também. R$ 398,00. Vou passar, hein? Olha o que já tem. Aqui é tudo sem açúcar, esses, ó. Sem açúcar e sem leite. O lado do Gak só tinha esse de laranja, ó. Aqui tem vários. R$ 148,00. Mas esse daqui parece ser bom, hein? Chocolate e morango? É barato. R$ 148,00. Vou pegar uma vez pra esse metade. Só da comida. Aqui foi só uma coisinha básica que eu peguei. Coisa básica. Só um chocolate doce. A única coisa que eu peguei de salgado, vamos dizer, não é um vidro de maionese. Só. Eu tenho que ir embora, cara. Tem que ir pra chegar uma coisa lá em casa. Vai chegar e comendo agora. Beleza? Vamos lá, então, galera. É nice. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando o vídeo por aqui. E antes de mais nada, quero agradecer a Saúde Sabor por mais um mês aqui me alimentando de forma saudável, com forma, meu, gostosa e prática. Isso que é bom demais. E antes de mais nada, quero falar pra vocês que a Saúde Sabor tá com um site novo, sabe? Só que o cadastro do site anterior, eles não conseguiram migrar pro novo. Então, faça o cadastro. O link tá aqui embaixo. Se você fazendo o cadastro, você vai ganhar também 500 pontos, sabe? Que são 500 ienes pra você ganhar de desconto na sua próxima compra. E outra coisa, eu acabei de receber aqui, eles estão fazendo um sorteio de 300 mil ienes pra você gastar conforme você quiser dentro da Saúde Sabor. Hein? Durante um ano. Hum, 300 mil ienes dá pra você comprar. E muito bentô. Bentô pra caramba. Beleza? Vou deixar aqui embaixo também. Você entra no site aqui que tá aqui. Você entra aqui no link, vai no site, vai ter todas as informações de como participar desse sorteio. E antes de mais nada, já sabe, vai deixando o seu like. Sabe por quê, né? Like é vida? Deixe seus comentários aqui embaixo. Também me siga lá nas redes sociais que é top, tá bom? Principalmente no Instagram. Tem gente aqui fazendo bagunça. Ih, ela foi lá pra trás. Tá bom então, galera? Muito obrigado a todo mundo. Isso foi Crazy Japão TV. Meu Japão é assim. Estou a vista, baby. Até a próxima. Fui! Tchau!